Eu vejo que a Prefeitura tem um olhar voltado para o esporte amador, para o esporte profissional. Hoje a gente ganha calçomelho e camisa. A Prefeitura me ajudou a participar num campeonato nível internacional sul-americano em São Paulo, em que eu fui vice-campeão. A Prefeitura incentivou o esporte e nós estamos vivendo uma nova era. A Prefeitura vem conquistando vitórias inéditas para o esporte da nossa cidade. Em 2015, 27 modalidades foram contempladas em 84 torneios, onde participaram 24.500 atletas. São projetos inovadores e ainda a realização de quatro Copas Natal de Futebol, nas categorias Sub-17, Sub-15, Futebol Feminino e Campeões de Bairro. E além disso, a Prefeitura construiu ou reformou 44 quadras, campos ou mini-campos em Natal. Prefeitura do Natal, a nossa cidade.